voltamos, voltamos, bom dia, boa tarde, boa noite dando continuidade aqui ao nosso querido Boécio, que acho que é a terceira vez que nós falamos do Boécio primeiro eu fiz coisas gerais, agora fazendo coisas mais objetivas, mais diretamente relacionadas como vocês podem perceber, não sei se vocês percebem agora, eu estou com luz natural sai um pouquinho aqui de luminosidade, eu não tenho lâmpadas acesas aqui em minha volta minha janela está aberta, que beleza, maravilhoso isso, a janela está aberta, a ventila está quente mas vamos parar de falar asneira, já tem uns 40 segundos, quase um minuto de bestagem então vamos voltar para o que interessa vamos lá Boécio propõe a divisão da música em três categorias música em três categorias, é aquela deixa o slide que estava na anterior, que era para estar por aqui, se vocês me perdoem Boécio propõe a divisão da música em três categorias, é aquela chamada de tripartição três partes, três partes, e isso vai ter muito sucesso nos séculos seguintes mas continua por um bom tempo, a origem dessa ideia é pitagórica e a divisão é a seguinte, a música mundana, os mundos, música humana e música instrumentales vamos lá sobre a música mundana, o que é a música mundana? a música mundana refere-se à harmonia em seus fundamentos e a que rege o movimento dos astros a mistura dos elementos, a mistura dos elementos e a sucessão das estações nós estamos aqui então falando sobre astronomia, atenção música também era astronomia que está diretamente relacionada à matemática e à física, ou seja, a par de exatas eles davam o nome de música para N coisas, N disciplinas que hoje a gente dá nome diferente, a gente dividiu, mas para eles tudo era música a astronomia era música, né? porque a associação das estações só é possível tendo algum conhecimento astronômico, né? porque o giro está relacionado à rotação e à translação da terra aos movimentos do planeta terra eles falam que desse giro, nós não podemos escutar o som da música mundana, da música do mundo da música das esferas porque ela é macro cósmica é aquilo que a gente falou, ela já está aí tão presente tão próxima, tão cotidiana que nós não escutamos é que nem aquele ruído de trânsito na rua da frente que as pessoas não escutam mais é isso, basicamente é isso você não escuta porque aquilo é tão comum que você não percebe mais aquilo agora me deu um certo medo aqui meu microfone está desligado, tá não, né? não, tá não, que bom ah ih, rapaz, os gatos estão brigando lá fora é que a gente está adaptando aqui, dois gatinhos, né? nós temos três gatos agora, né? os gatos estão brigando porque tem um entrou ou a terceira que já é adulta aí quando entrou um adulto no rolo a coisa fica um pouco mais complicada, né? quem tem gato sabe como é que é o negócio se fosse um filhote seria mais fácil então se vocês escutarem uns gritos de Halloween de filme de bruxa, vocês já sabem o que está acontecendo são os gatos, tá? ah, tá bom, então eu vou voltar pra cá mas ó, mas está tudo bem calma, os gatos não vão se matar não pode ficar tranquilo é, tem que perder aqui, peraí o que eu acabei de falar ó, a música mundana é a música das esferas é a própria harmonia em sentido lato tá e ela se reduz a um conceito abstrato que depois, posteriormente a gente foi descobrir com o desenvolvimento das a tecnologia entenda a tecnologia como ferramenta tecnologia é sinônimo de ferramenta ok então sempre existiu tecnologia tá as ferramentas foram se aprimorando a tecnologia foi se aprimorando mas a tecnologia sempre existiu um computador é uma ferramenta da mesma forma que um álbaco é uma ferramenta um álbaco é um aparelhozinho pra você fazer cálculos matemáticos voltando, voltando, voltando a música mundana é a música mundana, a música do mundo a música das esferas aquela que os planetas fazem em seus movimentos em rotação em translação a música mundana é a única música verdadeira engraçado a gente já falou isso acho que na na outra mas tudo bem todos os outros tipos de música só são música porque eles participam desse reflexo do cosmos que é a música mundana ou das esferas porque eles repetem a música a música a música sonora a música deixa eu ver se não tem não tem um gato se para atropelar vamos lá não tem não então a música a harmonia ela só é música é em função dela repetir a harmonia do cosmos a música do dos astros cada astro produz uma escala e mamãe peraí que o voando está voando escala é escada primeiro degrau segundo degrau terceiro degrau quarto degrau quinto degrau sexto degrau sétimo degrau oitavo degrau que repete o primeiro só que mais agudo ou mais grave de qualquer forma está meio desafinado mas enfim de qualquer forma é uma escala é uma escada porque ele sobe porque ele é uma escala de som da mesma forma que tem uma escala numérica uma escala de medidas tem uma escala de som é uma escada é uma sequência né a música humana a música humana o que que é a música humana lá pro nosso querido Boé não é Bócio Bócio é aquele caroção no pescoço Boé na verdade está mais para Boétios mas tudo bem vamos falar portuguesado para facilitar a compreensão de todo mundo né quando a gente for falar só de latim a gente dá umas latidas por aí por enquanto é só isso aí mesmo português errado a música humana mamãe que garancho foi esse é o acordo entre a razão a música humana é o acordo entre a razão e a sensibilidade né razão sensibilidade racional e sensível é o equilíbrio entre a alma do corpo lembrando que olha racional espiritual alma razão corpo o mundo das ideias né temos um lado do outro lado nós temos o corpo a sensibilidade o sensível a matéria a carne né que é a parte física das sensações tudo que você sente você sente no corpo portanto é uma sensação mesmo que mesmo que a sensação como é que eu vou dizer isso mesmo que o que o Ticabos é a sensação seja algo imaterial como a música porque a música não é algo material né você não a música é como é como pensamento a música imaterial você não tem como pegar um quilo de música e botar em cima da mesa você pode botar um quilo de partituras mas uma partitura é uma representação gráfica da música ela não é a música a música é aquilo é a emissão do som e ela se faz pela matéria mas ela não é matéria ela se faz pela matéria no sentido de ser feita com a voz ou com as mãos no instrumento né a música humana é o acordo entre a razão né e a sensibilidade nesse caso é esse equilíbrio se nós pensarmos bem se você usar a parte racional para entender a música é a parte racional a alma para entender a música né lembre que na história da filosofia a alma e espírito foi mudando de nome com o passar dos anos até chegar em psicologia que é logia, estudo, psique e alma né na verdade eles só foram mudando o nome de alma de espírito para sei lá para se afastar da igreja não tem as coisas que eles só mudaram de nome mas é tudo a mesma coisa se você fizer o curso de filosofia sem cair sem se deixar se levar pelo canto da sereia é porque eles escrevem bonito eles escrevem de forma sedutora né você vai perceber você vai perceber que até hoje se fala de alma e espírito mas com outros nomes né mas voltando para cá a música humana é o acordo entre a razão e a sensibilidade é o equilíbrio entre a alma e o corpo pois enquanto concretização da música mundana né reflete no homem a harmonia maior a música mundana é a música lá dos planetas é a música das esferas é a música do mundo né são os sons que os planetas produzem naturalmente do seu movimento de rotação e translação seus movimentos planetários eu não agora francamente eu não lembro exatamente se se é a rotação se é a translação ou são os dois são os dois mas a ideia fundamental é de que esses planetas ou os planetas todos né eles produzem eles produzem uma escala e essa escala soa e nós não escutamos ela porque elas estão sempre aí como o ruído do carro passando na rua que as pessoas passam a ignorar porque está presente então a pessoa cria um certo bloqueio sonoro bloqueio auditivo ai meu deus quem é o cara que fala isso tem um cara contemporâneo que fala sobre isso Schaefer Murray Schaefer fala sobre isso sobre o bloqueio sonoro que as pessoas criam para se isolar do ruído ele fala sobre esse isolamento psicológico do som basicamente então como o som está sempre ali você acaba meio que se isolando dele porque como você sempre ouviu ele como você sempre a gata chegou aqui como você sempre ouviu aquele som aquele som está ali você para de perceber somente pela presença como o ruído do carro a música humana ela é o acordo entre a razão e a sensibilidade entre o racional e o sensível entre o espírito e o corpo pois ela é a concretização pois ela é a realização da música mundana que é essa que nós falamos até agora a concretização da música mundana e reflete no homem a harmonia maior que é dessa música mundana que a gente já falou também lá atrás a música só é a música na medida em que ela reflete a música das esferas né aí a música humana seria um microcosmos né que é um microcosmos regido pela harmonia que se revela através da consciência reflexiva da introspecção intelectual porque é a condição essencial do acordo ontológico entre o sujeito conhecedor e o objeto conhecido lembra que nós falamos que há o equilíbrio né o equilíbrio das formas a harmonia também está relacionada da ontologia esse microcosmos que é a música mundana que é um reflexo aqui a música humana que é um reflexo da música mundana que isso é possível acontecer por ser uma consequência da música mundana da música das esferas né é regido por essa harmonia que é a harmonia que nós já falamos que é a harmonia global geral não só a harmonia de selecionar as notas para um acorde não é apenas isso ou selecionar a sequência de acordes para um trecho da música essa música mundana essa música mundana é regida pela harmonia e ela se revela através da consciência reflexiva da introspecção intelectual nós estamos falando sobre você você sentar para estudar para estudar as questões teóricas e filosóficas da música tá porque a condição essencial do acordo ontológico a ontologia está relacionada ao ser né entre o sujeito que é o cara que estuda e o objeto que é o que é estudado né existe uma uma questão do ser entre do ser né de como é né entre quem estuda e o que é estudado essa é uma condição essencial para você essa é uma condição essencial deste acordo né essa introspecção intelectual é uma condição essencial para esse acordo ontológico do ser entre o sujeito né o cara que estuda e aquilo que ele estuda entre o músico e a música eu sei que vai ficar a mesma coisa aqui mas tá bom né vamos botar assim a pessoa vamos botar assim a pessoa ok e a arte ok ótimo pro cara estudar a música ele precisa queimar a mufinha dele ó para fazer um trabalho de introspecção para raciocinar e pensar e entender a música humana a música humana reflete na união harmoniosa entre as várias partes da alma e do corpo né espírito alma e corpo espírito e matéria racional e sensível a música humana a música humana reflete olha só essa aqui é uma edição portuguesa portanto tem este Czinho aqui tá fique tranquilo não morde a música humana reflete na união harmoniosa de várias partes da alma e do corpo a música das esferas a música humana reflete na alma e do corpo a música das esferas né a música humana reflete na alma e do corpo a música das esferas a música dos instrumentos ah o pessoal que toca é essa parte interessante na verdade é o que mais chama a atenção né mas todas as partes são importantes e interessantes justamente porque todas são são interligadas e são consequência uma das outras lembrando que nós estamos na idade média e opa só um instantinho nós estamos na idade média primeira parte da idade média existe uma forte influência da antiguidade tá no pensamento medieval na verdade existe uma forte influência da crença antiga ou pelo menos inspiração em praticamente toda a história da humanidade né no começo da idade média eles estavam apoiados na na idade média eles estavam apoiados em Platão Santo Agostinho e Aristóteles São Tomás de Aquino que veremos mais para frente na renascença eles resolvem retornar para a Grécia Antiga tá e mais lá para frente se não me lembro no século 17 ou 18 para ficar eu tenho dúvida nasce 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 a estética como um ramos separado como um braço da filosofia né que eles também vão se apoiar na Grécia Antiga porque até até o nascimento da estética vou botar entre aspas porque sempre se falou de estética mas não conheço o nome até o nascimento da estética a estética estava vista era vista dentro dentro de do próprio corpo filosófico ele estava próximo a ética moral enfim política educação mas voltando para cá voltando para cá para a música dos instrumentos é o som necessário porém a música produzida por eles é apenas um prolongamento das qualidades das demais né a música mais importante é a música mundana a música das esferas todo o restante são consequências né a música humana é é está abaixo a música mundana das esferas a música humana e aqui embaixo no último nível a música dos instrumentos tá os princípios são idênticos a todas as outras tá as duas esferas mas o seu estatuto é de ordem inferior mas por que nós estamos na Grécia na Idade Média né e a Grécia só sofre a Grécia é influencia muita coisa ainda né como eu falei durante boa parte da história da humanidade então era era meio que comum na Grécia Antiga pensar que o trabalho racional era mais importante que o trabalho manual tanto que quem fazia o trabalho manual eram as pessoas mais inferiores do extrato social ou seja os escravos a última música instrumentales é a música concreta a música que a gente conhece como música né música mesmo sua valoração negativa está ligada a concepção grega segundo o qual o trabalho manual não é digno do homem livre foi mais ou menos o que eu falei agora há pouco né nossa que legal é legal saber que a gente está a gente vai estudando vai estudando vai aprendendo vai guardando muito legal né a música instrumentales a música instrumental está relacionada ao trabalho manual físico né não é manual necessariamente só com a mão mas o trabalho físico com o corpo o canto você faz com o corpo né no aparelho respiratório as proporções as proporções ó com Boécio verifica-se um fato muito sintomático e representativo da mentalidade medieval a falar de música Boécio entende como ciência matemática das leis musicais se eu não me engano eu já falei isso aliás tem algumas coisas que eu estou percebendo que estão repetidas mas é em função da importância delas a mentalidade na mentalidade medieval a música era a ciência fazer a parte da ciência matemática a música era quando a gente fala de música das esferas da coisa das estações a gente está falando de astronomia e aquilo é música né vamos lá Boécio é um autor de influência incalculável para todo pensamento escolástico a escolástica é o movimento posterior da filosofia medieval nós veremos a escolástica mais pra frente ela tem um caminho um caminhozinho para a gente chegar até lá mas guardem isso isso vai ser repetido lá pra frente Boécio é incalculável para a escolástica então tem que guardar aqui o Boécio na cabecinha para entender lá pra frente a escolástica ele transmite Boécio proporções em seu aspecto pitagórico original ele desenvolve assim uma doutrina das relações proporcionais no âmbito da teoria musical lembra a questão das proporções das figuras musicais então as figuras são proporcionais sempre proporcionais o 1 não é fixo você pode botar a semibreve comum a mínima comum a semínima comum e a colcheia comum ou colcheia não sei agora foi graças a Boécio que Pipiceu Pitágoras se tornará para a Idade Média o inventor da música aliás até hoje se usa Pitágoras na música se você der uma pesquisada aí você vai descobrir que tem alguns compositores contemporâneos que ainda recorre a Pitágoras para quem não sabe esse eco aqui é o Humberto Eco ele escreveu escreveu o nome da Rosa não está complicado tirar vou pegar o livro para vocês escreveu o nome da Rosa que foi transformada em filme enfim ele trabalha com essa ele é estudioso de Idade Média né essas noções teóricas de proporção levará os levará levar os medievais a determinar as relações efetivas da experiência sensível enquanto o costume com o fato criativo aos poucos conferirá a noção de proporção um significado mais concreto então eles determinam as relações efetivas da experiência sensível né apoiada na teoria das proporções e né o fato criativo o fazer né vai dar proporção a teoria das proporções no significado concreto por quê porque ele irá fazer na prática tá essa teoria das proporções as teorias boesianas de boece as teorias de boece da música são bastante conhecidas ele se apoia em pitágoras né e um exemplo das teorias de pitágoras das teorias boesianas um exemplo pitagórico das teorias boesianas é o som diferente produzido por martelos em uma bigorna e a percepção de que as relações entre os sons da escala são proporcionais ao peso do martelo eu vou eu vou ver se eu encontro aqui pra vocês algum vídeo sobre isso sobre algum vídeo de martelo batendo na bigorna pra vocês perceberem que realmente o o tamanho né o tamanho do martelo ele realmente muda ele diferencia ele ele muda o som produzido né e isso essa percepção ela 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 pode ser transferida para outros para outras realidades sonoras tá quando a gente fala peso do martelo a gente também está pensando em tamanho do martelo correto se o martelo é grande ele é mais pesado que o martelo pequeno que é mais leve então está relacionado a quantidade ao tamanho certo pois bem se a gente vai falar de instrumento de sopro quanto maior a coluna de ar né mais grave o som o que é a coluna de ar eu tô tossindo tô com alergia chata eu não vou soprar a flautinha porque vai ficar parecendo que eu tô matando um bicho tá quando você toca afinal parece que tá matando um bicho então eu não vou soprar isso não beleza acontece a coluna de ar ae eu não tô vou deixar mais em pé pra aparecer uma coluna a coluna de ar é toda a extensão do cano quanto maior o tamanho do cano mais grave o som quanto menor mais agudo né essa vai falar mas o tamanho do cano não muda olha só tá vendo os furos na flauta são os furos na flauta que aumentam e diminuem o tamanho do cano conforme você vai levantando o dedo você vai diminuindo o tamanho do cano quando você abre tudo quando você abre todos os furos você só tem a cabeça da flauta né como coluna de ar quando você fecha tudo você tem toda a flauta como coluna de ar ok e como isso funciona nas cordas eles tem de corda não tem ninguém que atrás de mim não é um gatinho para atropelar a primeira corda do violão é a mais fina é a menor é que tem menos peso ela tem um som mais agudo a sexta corda é a mais grossa ela tem mais peso ela é mais grave então maior mais grave menor mais agudo e no meu caso ainda tem a questão que isso aqui é um sete cordas afinado em si então ainda tem mais grave ainda só para tocar senão o youtube vai me ferrar daqui a pouco pessoal que passou adolescência na década de 90 sabe que bagulho esse mas tudo bem que vai lá e alguns que não mas também sabe mas beleza o número rege portanto universo sonoro na sua razão física física de física matemática física e o regula na sua organização artística eu acho que nesse caso aqui esse físico é físico material mesmo entretanto quando você fala de acústica acústica é um ramo da física assim como a parte de terra de temperatura térmica de velocidade média tem acústica que trata isso que trata especificamente a mamãe dois fenômenos sonoros a consonância que governa todas as modulações musicais não pode ser obtida sem som não é a consonância é a concórdia das vozes diferentes reduzidas em uma unidade concórdia significa que as vozes concordam entre si é a consonância né a harmonia né é a concórdia das vozes diferentes reduzidas em unidade por quê porque essas vozes estão em consonância harmonia mistura de sons agudos e graves que atingem que atingem suave uniformemente os ouvidos seboece falando vamos lá consonância é o oposto da dissonância ok então por exemplo isso é um acorde sonante é o mesmo acorde só que outra região tá aqui a harmonia mistura de sons agudos e graves que atingem o ouvido com suavidade uniformemente ou seja a música era pra ser agradável a música era pra ser sempre agradável aos ouvidos e não um soco no nariz né rapaz gente pra música soco no nariz eles acham que vão reinventar a roda tá beleza cada um acredita na lenda no mito que mais lhe convém é a beleza os eixos os eixos da estética de boécio nossa esse vai ficar um pouco maior do que eu gostaria mas tudo bem esse vídeo a estética de boécio é formulada sobre três eixos básicos matemática que é o seu fundamento ela é essencialmente intelectualista porque ela basicamente reduz a arte teoria se é que a Lia fala mas enfim ela também o pessoal também fala que a academia que eu vi vamos ser realistas e visa a meta física já que se dirige para a música cósmica em seus textos o conceito de música é amplo pois é concebido como sinônimo de estética para boécio música é sinônimo de estética para ele boécio falar sobre música ou estética adquirir uma equivalência de sentido na medida em que ambos os conceitos fundamentam-se na ideia de harmonia a estética das proporções e rapá a estética das proporções entra na área de média como um dogma que se recusa a qualquer verificação pois eles já foram verificados na antiguidade então na verdade esse dogma aqui aí sou eu Maurício falando né foi mal Humberto Eco né esse dogma aqui eu acho que não está muito bem imposto pois esse dogma que foi verificado na antiguidade então verificado questionado discutido por vários filósofos na antiguidade então esse dogma não é tão dogma assim né é assim porra os caras já falaram por isso sobre isso trocentas vezes 10 milhões de pessoas já discutiram sobre esse assunto e chegaram à conclusão X né porque que os caras da área de média foram seguir o caminho né em vez de ficar problematizando o que já foi problematizado eles foram seguir da continuidade né tanto que aqui foi justamente este dogma aqui né que estimulou as verificações mais ativas e produtivas segundo o próprio Humberto Eco mas eu aí já não sei se foi o Humberto Eco que botou essa palavra ali ou se foi o tradutor né porque tem uma historinha aí que fala que o tradutor é o traidor porque o tradutor vai botar o que ele acha mais legal então nem sempre ele tá reproduzindo as palavras do autor fielmente é por isso lá né que o finado Olavo de Carvalho falava que você é legal você traduzir as coisas você tem que ler no original né mas isso aí não só Olavo uma penca de gente fala isso né Olavo é um pouco mais veemente porque é que fala mesmo sem medo de ser feliz ele fala que não existe eu lembro dele falar que não existe intelectual monoglota porque tem uma penca de coisa que não tá na língua nativa então dependendo do que você vai estudar meu querido tem que aprender a falar grego tem que aprender a ler grego latino francês italiano alemão inglês dependendo do que você for estudar tem que ter o nosso tem que saber um pouquinho de russo né e aí eu esqueci de dar pausa então esse aqui a gente deixa para a próxima e é isso aí esse ficou grande parrai ah tá bom tá bom fazer o que então beijo do burro tá bom